Fala galera, beleza? Francis aí de mais uma vez Dica rápida pessoal, pra você que tá cortando porcelanato grande E tem ambientes como esse aqui ó, pra fazer ó Isso aqui é um L tá galera? Isso aqui é um L Eu vou fazer o L nessa peça aqui Aqui, a escada tá fora do esquadro A gente vai encostar essa parte da escada direto no piso aqui Então vou fazer o L daqui, virando aqui ó Certo? Aí galera, o L ficou razoavelmente curto aqui ó Ficou um espacinho aqui, eu vou ter que tirar essa parte aqui Pegar essa parte aqui Qual que é a dica, qual que é o truque? Como você tirar esse L sem quebrar aquela pontinha lá ó É isso aí que a gente vai ver agora O truque galera é o seguinte ó Conforme, olha lá o Bia, olha aqui beleza? Conforme você vai cortando aqui com a serra mármore agora ó Você vai tirando a resistência do piso O que que acontece? Quando chega muito perto desse encontro aqui ó Quando chega muito perto desse encontro aqui Pode trincar aqui ó Qual que é o truque pessoal? O truque é o seguinte O truque que eu vou ensinar pra vocês aqui É coisa comum de obra Pessoal que já é mais experiente sabe tá? Esse vídeo é mais focado pros iniciantes Pra aquela galera que tá começando agora E às vezes perde peça por causa disso tá? Eu tô dando essa dica no meu canal Mas o Carlos do canal Designers e Legistas Também já deu essa dica lá Beleza Carlão? Tamo junto Não tô copiando você Eu já fazia isso hein Já fazia isso Tô copiando você não mano Beleza? É nóis Então galera é o seguinte Pra você conseguir cortar isso aqui sem quebrar O que que a gente faz? Eu vou chegar com esse corte mais ou menos até aqui E vou tirar essa faixa fora Vai sobrar esse pedaço Aí eu venho aqui ó E corto mais esse pedaço Porque eu quebro a resistência aqui ó Cortando essa peça antes do corte principal Ranco a maior parte Depois eu só corto aquele pedacinho Então você vai preservando a sustentabilidade do piso ali Você não corta até o final Porque fica aquele pedacinho e pode trincar Corta um pouco antes Deixa uma parte mais larga E depois você corta aquele pedacinho Outra coisa Que vocês vão ver usando lá A gente vai usar uma bancada um pouco mais alta E esse piso vai ficar todo na bancada Então você tem que ter uma parte disso plana Pra você poder cortar esse piso Beleza? Vou inverter a câmera agora Porque o Gui vai ficar filmando Eu vou cortar lá pra vocês Beleza galera? Bora! E nossa bancadinha improvisada galera Então aqui a gente tá fazendo os cortes Sugerendo pra fora né Isso É o seguinte Bancadinha Apoia a peça bem apoiada Disco bom tá? A gente tá usando um disco legal né? Meio turbo Por que eu uso esse disco aqui ó Ele é fininho E como essas partes não ficam escondidas por rodapé Não precisa ser um corte precisão não Quando você tiver que dar um corte preciso Aí é aquele disco contínuo mesmo tá? Bem afiadinho E depois dá uma lixadinha Aqui não tem necessidade porque vai ficar escondido por rodapés Beleza galera? Pô traz a peça Eu pausei porque o Gui foi buscar a extensão Ih rapaz Esse negócio de tomada nova é fogo Tem que colocar adaptador pra poder enfiar a tomada É brincadeira né? Vamos lá Agora tem que ligar a tomada Primeira coisa galera Esse é o corte em L Eu vou cortar aqui primeiro Pra que quando eu tiver tendo de lá pra cá Essa peça aqui não afente essa peça aqui ó Percebendo aqui galera? Essa parte já tirei Só que se eu tivesse chegado com esse corte até aqui Provavelmente essa peça teria cortado Por quê? Como a máquina ela vibra, faz pressão Se eu não tivesse dado esse corte anterior aqui Provavelmente essa peça ia quebrar aqui ó Tirei uma parte grande Agora sim Agora a gente vai fazer o L Mas como agora o espaço é bem menor Você tirou muito da resistência ali Agora ele vai ser tranquilo E aí E aí E aí E aí E aí E aí é isso aí galera, corte pronto, agora é só ir lá, claro que de primeira vez pela marcação você vai ter que dar uma ajustadinha ou outra, mas é isso aí, a dica é para você não correr o risco de perder isso aqui na hora que vem e quebrar a mão do corte, corta um tanto antes, tira um pedaço maior, quebra a resistência para depois você virar a câmera também, beleza? Aí galera, depois de ajustar com o pé de parede, beleza, ali vai rodar pé, aqui vai rodar pé, esse ponto vai rodar pé e aqui a peça, essa peça aqui vai avançar aqui, vai cobrir, vai chegar até o meu piso inteiro, vai cobrir aqui e aqui o rodar pé corta, matou a jogada. Aí galera, como é que ficou? Beleza? Ali, aqui ó, com o pó de mico aqui em pé e a gente vai colocar o rodar pé com o lado do pó de mico, lá, recorte e aqui galera, aqui meu rodar pé vem aqui ó, o rodar pé vem e tampa, aqui, essa testa aqui ó, vai encostar aqui vai encostar aqui, fazendo acabamento aqui, provavelmente vai virar uma bordinha para cá aí meu rodar pé começa daqui para trás, vai ficar show de bola. É isso aí galera Então é isso galera, dica de hoje, na hora de fazer o corte em ele, para não quebrar o L, corta antes você não vai ter dor de cabeça, beleza? Mais uma vez pessoal, dica do curso Oslegista, se você quer aprender tudo de acabamento entra lá no meu curso, aqui embaixo está o link, oslegista.com.br Entra lá, se inscreve, deixa o seu comentário, curta, compartilhe, passe para os seus amigos aí que a dica é boa, beleza? Valeu, mais uma vez, fui!